Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, não tá conseguindo passar o seu astral, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Opa, e aí, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer pra vocês, a gente vai fazer um negócio aqui que eu, de fato, já tô um pouco atrasado, porque já tem uns dias que a medalha chegou, mas a gente vai pegar a skin do Aldeba. Eu vou mostrar como é que o meu Aldeba tá cosmado, o que eu tô usando no personagem, quanto de diferença que vai dar em relação aí a tributo. Então, se vocês curtirem esse vídeo aqui, lembrando que as lives rolam todos os dias às 7h da noite, linkzinho na descrição, e lembrando também que caso você seja novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Se você já tá aqui todos os dias, ativa aí o sininho pra você poder acompanhar os próximos vídeos, mas seja muito bem-vindo. Eu já separei aqui os cupons, tô com 720 aqui. Lembrando que, caso você nunca tenha colocado dinheiro no jogo, você vai conseguir comprar esses 720 cupons aqui por 30 reais. Se é a sua segunda vez e tal, se você já gastou aqueles X2, né, os cupons dobrados do jogo ali, acaba que você vai ter que gastar 60 reais, então é o dobro. Então eu tive que dar 60 reais aqui na skin, mas é pro vídeo pra vocês, então... Alguns inscritos aí até falaram, ah lá, eu posso emprestar a conta aqui e tal, tem muita gente aí no grupo do Zap que eu posso pedir emprestado, mas eu queria comprar pra mim a conta também, pra gente conseguir ter algo a mais assim no PVP. Ainda mais que vocês sabem que eu tô aqui no servidor A1, no servidor A1 o negócio é difícil pra free-to-play. Eu então tô em Mortal 3 aqui sofrendo, e aí sabe como é que é. Mas vamos lá, vamos comprar aqui, ó, 720. Lembrando, gente, que eu só vou usar essa skin aqui nesse vídeo, tá? Nas lives, nos próximos vídeos, eu já vou ocultar. Eu só vou mostrar pra vocês aqui como é que fica e tals, né? O meu Aldeba, ele nesse momento aqui, eu troquei uns cosmos nele ali, porque eu tô colocando um pouco de roubo de vida, pra gente ver como que ele funciona focado em roubo de vida no PVP. Ele tá com 86 aqui, na realidade mesmo ele tem 90. 90 mil de vida aí, mas aí aqui é pouca diferença, então tá tranquilo, né? 86 mil, 407, 9 mil, 411, tranquilo. Vamos lá ativar. Deixa eu pegar aqui, ó. E eu acho que eu tenho algumas pedrinhas de ativação de visual aqui, ó. Tenho, tenho as 5 certinhas. Então a skin tá perfeitamente show de bola. Lembrando, gente, que a gente ganha atributo aqui embaixo também, tá? É só vocês puxarem aqui que é o atributo base da skin. Lucas vai colocar aí na tela pra vocês, mas o ataque não subiu tanto, né? E a gente realmente não precisa de tanto ataque no Aldeba, porque o foco dele é causar dano adicional baseado no PV. Então meio caguei, entendeu? E subiu até, subiu bastante o PV, gente. Gostei, ficou, ficou interessante. Agora, se fosse eu colocar os cosmos de PV no Aldeba, ele vai pra, o quê? De 90 pra uns 91 e pouco, entendeu? Tá ótimo. Os cosmos que eu uso no meu Aldeba, eu tenho total ciência que meu Aldeba, ele consegue pegar 100k de PV aí tranquilamente. Só que é aquilo, gente. Eu uso impressão espiritual nele, que não dá 10% de PV. Eu não uso âmbar de sangue, que dá mais 10% de PV. E aqui, como eu mencionei pra vocês, eu tô usando roubo de vida. Só pra gente testar hoje, pra ver se ele recupera bastante o HP dele aí. Mas lembrando que no Guia dos Cavaleiros aí na descrição, tem os cosmos exatos que você pode usar no seu Aldeba. Todas as variações de Cosmo Amarelo, variações de Cosmo Vermelho, lendário, que tem uma infinidade de funções no Aldeba, entendeu? E o azul aqui é o Pérola de Naga, porque não tem nem o que falar, entendeu? A combizinha que eu tô querendo usar hoje com vocês, gente, o combinho de It com o Aldeba, padrão. E também aquele combo de Doku com o Cânon de Gêmeos. Então a gente acelera o Aldeba, tira a alma do cara, bufa o Cânon. E pra quem não sabe, né? Quando você bufa com o Lune ou com o Doku o Cânon de Gêmeos, a sombra dele herda o buff. Esse buff, ele fica pra sempre na sombra. O Cânon de Gêmeos no próximo ataque, o primeiro vai ser magro, ele vai tá sem buff. Mas o da sombra, como ela foi bufada na primeira rodada antes de ser invocada, aí acaba que ela fica bufada pro resto do jogo. Então esse combo aqui, ele é perfeito. Porque o Doku Divino, além dele aumentar 20% de dano cósmico, que é o principal aqui, hoje em dia a gente não foca mais em ataque, é mais dano cósmico, nível crítico, etc. Eu já falei isso pra vocês, né? Mas ele aumenta também em 50% o ataque cósmico do Cânon de Gêmeos. Então isso aqui fica perfeito demais. Lembrando também que o Aldeba, é interessante você colocar speed nele, porque quando você dobrar a velocidade aqui do Aldeba, o ideal é ele ficar mais rápido que o time inimigo inteiro. Então se você não colocar velocidade nele, você vai acabar se complicando. Eu tô pensando até em colocar um pouquinho mais, acho que não precisa não. Eu vou aumentar um pouquinho mais, gente, só pra garantir. Deixa eu ver se eu tenho um SS aqui. Aí, ó. Tá, não tem mais, né? Mas tudo bem, tá tranquilo. Pelo menos deu pra subir um pouquinho mais ali. Então vamos lá, gente. Vamos nessa e vamos ver se rola, né? Hoje meu banimento vai ser em Thanatos, Pandora Comandante e Shunwad. Porque aí caso eu queira puxar uma compizinha de gelo ou algo do tipo, o Shun não limpa também, status e tal. Ó, pá, pá. E Shunzinho Hades ali também. Ele pode vir de comp de Tapinha, né? Tapinha me quebra muito, cara. Ele baniu o Aldeba? Não, cara. Pô, ainda baniu o Tapinha pra gente não sofrer. E eu até pensei, pô, já que eu banii Artemis, vai ficar Shunwad open. Nossa, o cara... Tudo bem, gente. Primeira luta, o cara baniu o Aldeba. Aí você me complica, meu amigo. Ai, ai. Ah, beleza. Tá com a reduçãozinha do Sapuri e tal, né? Se eu tivesse desacelerador aqui, seria interessante. E eu tô com medo absurdo aqui, cara, desse suco que eu solar meu time inteiro na primeira rodada. Porque eu sei que ele tem potencial pra fazer isso, entendeu? Ainda mais se eu bater nele. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Porque se eu bater aqui no suco, ele com toda certeza só vai proteger. E é isso aí, entendeu? E vai me arrebentar de... Meu amigo. Vamos no Sapuri logo, ninguém merece. Vou curar, mas é isso aí. Beleza. Deu uma boa curada lá. Tranquilo. 34. Gente, eu podia muito fazer um negócio aqui que eu acho que vai dar muito ruim, cara. Ainda mais que ele pode dar o básico e soltar... Nossa, velho. Vai dar muito ruim isso aqui, cara. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos no Sapuri mesmo, na moral. Melhor, melhor. É isso aí. Só pra, né? Vamos lá, gente. Ele bateu no meu chumades, né? Que tá de full, sem pressão espiritual e tal. Então dá pra tancar tranquilo. Uhum, uhum, uhum. Tá, show. Eu acho que era... O ideal seria eu ter dado ataque extra pro... Pro cano de gêmeos. Pra gente finalizar o... O Sapuri primeiro, entendeu? Tá beleza. Tá tranquilo. Entende? Que aí depois é só focar o chumades e... E rebentar, entende? Mas... Eu tô pensando muito em fazer um negócio aqui, mas eu acho que vai dar ruim, gente. Sinceramente. Vou bater com o cano só pra gente... Deixa eu ver. Não, ainda ia faltar um hit, né? É, então esse buff aí no Suikyo vai servir pra praticamente nada, né? Então deixa quieto. Serviu pra nada. Ele ainda vai aumentar a cura, né? Ah, agora foi. Então deu pra... Deu pra dar uma curada legal. Doi, doi. É. Beleza. Se existir uma próxima rodada, a gente consegue finalizar ele. Deixa eu ver. Ele tá de ressonância, né? 80... Meu amigo. Ah, mas eu não vou passar nem no sonho. Cara, ele tá com 20% de dano cósmico. Cara... Gente, eu vou sumir muito. Mas eu vou sumir demais. Meu Deus. Não era que ele bata aqui em cima do Doku? Ai, meu Deus. Ai. Não sei. É que eu tô pensando. Eu acho que vai ser muito mais complicado. Se a real é uma só, né? Aqui... Único problema... Ai, bu... Julgou. Julgou o Shum. Beleza. Pensando bem, gente. A minha intenção era soltar a skin em cima da Atena, entendeu? Mas eu acho que o ideal vai ser soltar em cima do Suco mesmo e é isso aí. Ainda mais bufado desse jeito, né? E aí o dano que espalhar já vai espalhar mesmo porque a Atena tá linkada. Eu só queria já linkar a Atena pra quando eu precisasse linkar com outro personagem já tava feito o link. Entendeu? Não sei se vocês compreenderam. Porque uma parada que eu fiquei sabendo esses dias é que a Atena, mesmo na forma imortal dela, você consegue... Você linka com outro personagem. Ela não toma dano, mas o personagem que você focou toma. Entende? Então é um negócio interessante. Só que aí, né? Será que quando ela sai dessa forma que o link do Alune sai... É, tá bufado. Acho que não aguenta não. Não, 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 não. Não, 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 meu amigo. Só não, cara. Nossa, velho. Meu amigo. Aí, ó Linkzinho feito e... Nem precisou esperar a forma imortal dele, né? Sem a tena ali, pode julgar Beleza, deixa eu ver, já ativo a árvore Não Jogar lá e... Meteu o Ronaldinho, gol Nem precisou, na realidade Foi, meus amigos Nossa, velho, que luta foi essa, cara? Primeira luta sem Aldebar Muito bom, hein? Foi, vamos pra próxima Tá complicado Eu também queria usar um personagem aí Que vai sair nos próximos dias pra vocês Que a galera tá me pedindo muito Naquela série, usando os cavaleiros que o pessoal pede, né? Pra eu jogar e tal Até que essa combi aqui ficou legal, gente, sinceramente Vamos lá, gente Ai, ai Ai, ai, meus amigos Nossa, velho Olha a velocidade desse cara, mano Que que é isso? Meu Deus Tem quanto? 87 no alune Pô, meu, tem quanto? 7 Que isso, gente? Perdemos muito, cara Deixa eu ver o que ele tá usando aqui Céu e terra Meus amigos Como é que eu vou caçar essa baleia, cara? A gente vai conseguir ver a habilidadezinha aqui E olha lá, entendeu? Acho que o cânon aqui é a minha única chance de vitória, sinceramente É tipo... É, olha o Debo Cara, o tourão tá bonito, hein? Esse tourão escarlate grandão, assim Tá... Maneiro, tá maneiro Nossa, meus amigos Sinceramente O que que eu vou fazer contra esse cara? Cara, a gente pegou uma baleia aqui agora Meu amigo E o pior Se eu não finalizar o Suikyo Perdemos muito, entendeu? Perdemos demais, cara Com 100 mil Bate lá Vamos ver se finaliza Finalizou Amém Menos um Uh, show Um foi Um foi Agora aí Pegando o HPzinho ali Talvez Eu já gastei meu esconder Então esse Alônia aí Se ele linka um personagem Com a minha Persephone Acabou o joguinho E ele... Ai, meu Deus Nossa, velho Obrigado, amigo Você é um amigo Ourokandane O que que eu vou fazer? Agora é só ele ficar protegendo o Hippro Acabou o jogo Como é que tá a Atena? Tá no 5 É, bom já finalizar a Atena logo, né? Ninguém merece E aí pelo menos some rápido E é isso aí, então Nossa Ô, gente Sinceramente, cara Vai dar muito Meu Deus do céu, velho Que isso? Que isso? Meus amigos Vai dar não, cara Ai, tá indo no Shiryu Eu queria botar o Sangramento no Hippro Mas aí ia dar ruim Pior que se eu não trocar de vida com a Alônia agora Mais um, mais um Só pra ver um negócio Meu Deus Nossa, velho Nossa senhora Meus amigos Eu posso linkar o Alônia com qualquer outro personagem, né? Seria o ideal aqui Pra depois eu bater e finalizar Melhor A gente linka ali E bate no Nohypnus Não der muito dano Nossa, velho Será que leva? Pelo amor de Deus Você tem que levar Tem que levar, meus amigos Ô, sinceramente Tem que muito Tem muito que levar Ah não, você tá de sacanagem com seu pai E cara, você E você me quebra, irmãozinho E você me complica, papai Agora tem a questão Nossa, velho Ó, aquela curinha do Alônia fazendo total diferença agora Adiantou muito não, hein? Valeu É, acho que não vai rolar não, cara Baleia até É Eu tenho o Doco agora, mas Sabe? Vou fazer o que, cara? Tem a pesada do Aldeba Ó, o primeiro é magro, né? Mas os outros até que dá um daninho legal É, deu um daninho Vai meter o carregado Olha só Já tô até vendo, cara Será que essa pesada do Aldeba faz algo aí? Pelo amor de Deus Era isso Valeu, hein? Valeu Será que ele tira uma vida E depois tira outra, né? Ih, meus amigos Eu acho que Acho que não vai dar não, hein? Nossa, velho Tudo bem, tudo bem Foi guerreiro Compreensível Foi até o final, entendeu? Bom jogo, bom jogo É isso aí, cara O dinheiro prevaleceu Tamo junto Valeu Tudo bem, tudo bem Totalmente compreensível Deu uma lutinha maneira O que me quebrou ali foi aquele Shiryu, cara Shiryuzinho Ó, o Kano deu 764 mil de dano Tudo aquilo Compreensível Cara, o Hypnos foi o top DPS da partida, cara Tudo bem, tudo bem A 1 não é brincadeira, né, meus amigos Esse que é o negócio Eu espero que vocês tenham curtido o videozinho de hoje Skinzinha bem bacana, cara Aquele tourão Como eu falei Aquele tourão vermelho dele Passando dentro É, tipo É Só que agora, né Chegou o verdadeiro momento de Voltar à normalidade, né? Cadê? Aí, ó Pronto Armadurona de ouro Como? Aí sim Muito obrigado, tá? A todos vocês que assistiram O videozinho aqui até o final Quiser dar uma força aí no canal Então, assista as nossas lives, né Tenho certeza que você vai curtir Todo dia, sete horinhas Ou aqui no meu segundo canal do YouTube Ou lá na Trovo Você pode escolher aí Onde você gostaria de assistir, né? Seja muito bem-vindo E espero que vocês tenham curtido aí O videozinho de hoje Então, ó Muito obrigado mais uma vez Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau